Você sente dores nas pernas? Aquelas dores incômodas que parecem nunca ir embora. Pode ser uma dor aguda que te impede de caminhar, uma sensação de queimação que surge ao final do dia ou até mesmo aquela rigidez que faz você se perguntar se vai conseguir levantar da cadeira. Segundo estudos, cerca de 80% dos idosos relatam algum tipo de dor nas pernas, impactando diretamente sua qualidade de vida e suas atividades diárias. Veja o depoimento da nossa seguidora Sandra Menezes, uma senhora de 85 anos que durante anos foi ativa, dançava em festas e passeava com os netos. Mas com o tempo, a dor nas pernas começou a dominar sua vida. Ela passou a evitar atividades que tanto amava, sentindo-se presa dentro de casa enquanto suas memórias de alegria se transformavam em frustração e tristeza. Essa realidade não é única. Milhões de pessoas enfrentam a mesma batalha diariamente, lutando contra dores que parecem intermináveis. Neste vídeo, além de discutirmos métodos extremamente eficazes para aliviar essa dor, também vamos compartilhar uma receita natural da medicina chinesa. Uma tradição milenar que tem ajudado pessoas ao redor do mundo a recuperar sua vitalidade. Essa receita não apenas melhora a circulação do corpo inteiro, mas principalmente nas pernas, trazendo alívio e renovação. Se você está comprometido em buscar mais vitalidade e qualidade de vida a partir de agora, deixe a palavra natureza aqui abaixo nos comentários. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com todas as pessoas que você conhece que se queixam de dores nas pernas. Tenho certeza de que essa aula será um divisor de águas na vida delas. Dito isto, vamos começar. As dores nas pernas podem ser causadas por uma variedade de fatores e entendê-los é crucial para encontrar o alívio adequado. Vamos explorar algumas das causas mais comuns que afetam a saúde das nossas pernas, especialmente à medida que envelhecemos. Uma das causas mais frequentes é a má circulação sanguínea. À medida que envelhecemos, os vasos sanguíneos podem se tornar mais rígidos e estreitos, dificultando o fluxo sanguíneo adequado para as pernas. Isso pode levar a sintomas como dor, câimbras e sensação de peso, principalmente após longos períodos de inatividade. Outra causa significativa é a artrite, que afeta as articulações e pode resultar em dores intensas e rigidez. A osteoartrite, por exemplo, é comum em pessoas idosas e pode causar dor nos joelhos, quadris e tornozelos, tornando até mesmo as tarefas mais simples desafiadoras. Também não podemos esquecer da fibromialgia, uma condição que provoca dor generalizada e pode afetar particularmente as pernas, gerando desconforto crônico. As pessoas que sofrem de fibromialgia muitas vezes relatam uma sensação de fadiga intensa, além da dor. As lesões musculares são outra causa comum de dor nas pernas. Seja por um esforço excessivo durante atividades físicas, seja por uma queda ou torção, as lesões podem resultar em dor aguda e inchaço, limitando a mobilidade e a qualidade de vida. Outro fator a considerar é o nervo ciático, que pode causar dor irradiada da parte inferior das costas até as pernas, muitas vezes descrita como uma dor ardente ou formigamento. Essa condição é frequentemente associada à hérnia de disco, onde um dos discos da coluna vertebral pressiona o nervo ciático. Por último, doenças vasculares, como a trombose venosa profunda, podem ser uma causa grave de dor nas pernas. A TVP ocorre quando um coágulo sanguíneo se forma em uma das veias profundas, geralmente nas pernas, causando dor, inchaço e, em casos severos, pode levar a complicações mais sérias. É importante destacar que, independentemente da causa, a dor nas pernas não deve ser ignorada. Um diagnóstico adequado é fundamental para determinar o tratamento adequado e garantir que você possa viver uma vida ativa e saudável. Agora que exploramos as causas, vamos nos aprofundar em métodos eficazes para aliviar essa dor e recuperar a saúde das suas pernas. Alternativas ao bicarbonato de sódio Muitas pessoas já relataram que o bicarbonato de sódio é um remédio caseiro eficaz para aliviar dores nas pernas. Geralmente, ele é utilizado em escalda-pés ou como uma solução em banhos relaxantes. A ideia, por trás de seu uso, é que o bicarbonato ajuda a equilibrar o pH da pele e pode proporcionar alívio temporário das dores, além de relaxar os músculos. No entanto, embora os resultados possam ser significativos para alguns, existem métodos naturais ainda mais eficazes que você pode começar a testar hoje mesmo. Um dos métodos mais poderosos é o escalda-pés com vinagre de maçã. O vinagre de maçã é conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e desintoxicantes. Ao misturá-lo com água morna, você pode criar um banho relaxante que não apenas alivia a dor, mas também melhora a circulação nas pernas. Como preparar? Encha uma bacia com água morna, o suficiente para cobrir os pés. Adicione meia xícara de vinagre de maçã à água. Misture bem. Como utilizar? Mergulhe seus pés na solução por cerca de 15 a 20 minutos. Aproveite esse momento para relaxar, assistindo a um programa ou ouvindo música. O ideal é realizar o escalda-pés à noite antes de dormir, pois isso pode ajudar a relaxar os músculos e melhorar a qualidade do sono. Contraindicações Evite este método se você tiver feridas abertas nos pés ou infecções na pele. Outro método muito eficaz é o uso de sal de Epsom. O sal de Epsom é rico em magnésio, que tem propriedades relaxantes e anti-inflamatórias. Ele pode ajudar a aliviar a dor muscular e reduzir a inflamação nas pernas. Como preparar? Adicione duas xícaras de sal de Epsom em uma bacia com água morna. Misture até que o sal esteja completamente dissolvido. Mergulhe as pernas na solução por cerca de 20 a 30 minutos. Assim como o vinagre de maçã, o escalda-pés com sal de Epsom é melhor realizado à noite. Contraindicações Pessoas com problemas renais devem evitar o uso excessivo de sal de Epsom, uma vez que a absorção de magnésio em excesso pode ser prejudicial. Também recomendamos a adição de óleos essenciais ao seu escalda-pés, como óleo de lavanda ou óleo de hortelã-pimenta. Esses óleos possuem propriedades relaxantes e analgésicas que podem ajudar a aliviar a dor nas pernas. Adicione de 5 a 10 gotas de óleo essencial à água morna durante o escalda-pés. Por que funciona? A combinação do calor da água, o vinagre de maçã, o sal de Epsom e os óleos essenciais cria um efeito sinérgico que não apenas relaxa os músculos, mas também melhora a circulação e reduz a inflamação, proporcionando alívio significativo das dores. Além dessas opções, existem outros métodos naturais que podem ajudar a aliviar a dor nas pernas. O uso de compressas quentes ou frias pode ser bastante eficaz. Aplique uma compressa quente na área afetada para relaxar os músculos ou uma compressa fria para reduzir a inflamação. A atividade física leve, como alongamentos suaves ou caminhadas curtas, também é benéfica para manter a circulação e fortalecer os músculos. Por fim, considere a hidratação adequada e uma alimentação balanceada, rica em nutrientes anti-inflamatórios, como frutas e vegetais, que podem ajudar a combater a dor de dentro para fora. Lembre-se de que cada corpo é único e pode ser necessário experimentar diferentes métodos para encontrar o que funciona melhor para você. Agora que você conhece essas alternativas, está pronto para dar o primeiro passo em direção a pernas mais saudáveis e sem dor. Exercícios de alongamento e fortalecimento. Ao lidarmos com dores nas pernas, é essencial não apenas focar em métodos de alívio, mas também em exercícios que promovam o fortalecimento e o alongamento muscular. Esses exercícios podem melhorar a flexibilidade, aumentar a força e, consequentemente, reduzir a dor e a rigidez. Além disso, manter as pernas fortes e flexíveis é fundamental para a prevenção de lesões e para a promoção de uma vida ativa e saudável, especialmente à medida que envelhecemos. 1. Alongamento dos músculos da panturrilha. Fique em pé de frente para uma parede, apoiando as mãos na parede na altura dos ombros. Dê um passo para trás com uma perna, mantendo o calcanhar no chão e o joelho da frente dobrado. Sinta o alongamento na panturrilha da perna que está atrás. Mantenha essa posição por 15 a 30 segundos e troque de perna. Este alongamento ajuda a aumentar a flexibilidade da panturrilha e a aliviar a tensão acumulada na região. 2. Alongamento dos músculos isquiotibiais. Sente-se no chão com uma perna estendida e a outra dobrada, com a planta do pé tocando a parte interna da coxa da perna estendida. Incline-se lentamente para a frente, tentando alcançar os dedos da perna estendida. Mantenha a posição por 15 a 30 segundos e troque de perna. Este exercício ajuda a melhorar a flexibilidade dos isquiotibiais, que muitas vezes ficam tensos e contribuem para a dor nas pernas. 3. Fortalecimento dos músculos quadríceps. Sente-se em uma cadeira com os pés apoiados no chão. Lentamente, estenda uma perna até que fique reta, mantendo a posição por alguns segundos. Abaixe a perna de volta ao chão e repita com a outra perna. Faça três séries de 10 a 15 repetições para cada perna. O fortalecimento dos quadríceps ajuda a estabilizar o joelho e a melhorar a força nas pernas, o que é crucial para a mobilidade e a prevenção de quedas. 4. Exercício de ponte. Deite-se de costas, com os joelhos dobrados e os pés apoiados no chão, alinhados com os quadris. Contraia os músculos do abdômen e levante os quadris do chão, formando uma linha reta dos ombros aos joelhos. Mantenha a posição por 5 a 10 segundos e, em seguida, abaixe lentamente os quadris de volta ao chão. Repita de 10 a 15 vezes. Este exercício fortalece os glúteos e os músculos das pernas, melhorando a estabilidade da pelve e a postura. 5. Alongamento do quadríceps. Fique em pé e segure-se em uma parede ou cadeira para apoio. Dobre uma perna para trás e segure o pé com a mão, puxando suavemente o calcanhar em direção ao glúteo. Mantenha a posição por 15 a 30 segundos e troque de perna. Alongar os quadríceps ajuda a aliviar a tensão nessa área e melhora a flexibilidade das pernas. A prática regular de alongamentos e exercícios de fortalecimento não apenas alivia as dores nas pernas, mas também contribui para a melhora da circulação sanguínea, aumenta a resistência muscular e melhora a coordenação e o equilíbrio. À medida que envelhecemos, manter um corpo ativo e saudável é essencial para garantir uma boa qualidade de vida. Com apenas alguns minutos por dia dedicados a esses exercícios simples, você poderá perceber uma melhora significativa na sua mobilidade e na sua disposição. Então comece a incorporar esses movimentos em sua rotina e sinta a diferença. Remédio natural para melhorar a circulação sanguínea nas pernas. Seguindo os ensinamentos que compartilhamos até agora, é muito provável que você já comece a notar uma melhora visível nas dores nas pernas. Mas, para potencializar ainda mais esses resultados, é crucial prestar atenção à sua alimentação. Evite o consumo de alimentos prejudiciais, como alimentos processados, açúcar em excesso, frituras e gorduras trans, pois eles podem contribuir para a inflamação e a má circulação. Uma alimentação saudável e equilibrada, aliada a práticas de autocuidado, fará toda a diferença na sua saúde. Os antigos médicos da medicina chinesa sempre souberam dos poderes que a natureza possui no processo de cura. E é exatamente isso que vamos explorar agora. Esta receita especial não só ajuda a melhorar a circulação sanguínea, mas também promove o bem-estar geral, proporcionando mais vitalidade e energia. Ingredientes Um pedaço de gengibre fresco, cerca de 5 centímetros, uma colher de chá de açafrão em pó, ou um pedaço de açafrão fresco, dois a três copos de água, mel, opcional para adoçar, e suco de um limão. Preparo Comece descascando e picando o gengibre em rodelas finas. Em uma panela, adicione a água e leve ao fogo até começar a ferver. Adicione o gengibre e o açafrão à água fervente. Reduza o fogo e deixe ferver por cerca de 10 a 15 minutos. Vamos coar o chá e, se desejar, adicione mel e suco de limão a gosto. Como utilizar? Consuma o chá duas a três vezes por semana para melhores resultados. É recomendado tomar o chá pela manhã ou à tarde, evitando o consumo muito próximo da hora de dormir, devido ao seu efeito energizante. Duração do tratamento Continue a tomar o chá por pelo menos um mês para observar melhorias na circulação sanguínea e nas dores nas pernas. Contraindicações Evite o consumo excessivo de gengibre se você tiver problemas de coagulação sanguínea ou estiver tomando anticoagulantes. Consulte sempre um profissional de saúde se tiver alguma condição de saúde preexistente. Benefícios dos ingredientes Gengibre Ajuda a reduzir a inflamação nas articulações e músculos, aliviando a dor. Aumenta a temperatura corporal, promovendo a dilatação dos vasos sanguíneos, o que facilita a circulação. Estudos indicam que o gengibre pode ser eficaz na redução da dor muscular após exercícios, o que é benéfico para quem sofre com dores nas pernas. A safrão, seu principal composto ativo, a curcumina, possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que ajudam a melhorar a saúde cardiovascular. A curcumina pode ajudar a manter a integridade dos vasos sanguíneos e melhorar a circulação. Vários estudos mostram que a curcumina pode ajudar a prevenir doenças cardíacas ao melhorar a função endotelial, que é essencial para a regulação do fluxo sanguíneo. Mel, propriedades antibacterianas e antioxidantes. O mel pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico e melhorar a saúde geral. Também pode suavizar o sabor do chá, tornando-o mais palatável, o que pode encorajar o consumo regular. Limão, rico em vitamina C, essencial para a saúde do sistema imunológico e para a proteção contra danos celulares. Ajuda na desintoxicação do corpo, promovendo uma melhor saúde geral. Pode auxiliar na digestão e promover uma melhor absorção de nutrientes. Adotar esta receita natural e os métodos discutidos anteriormente não só pode ajudar a melhorar a circulação sanguínea, mas também a aliviar as dores nas pernas, proporcionando mais qualidade de vida. Ao utilizar os poderes da natureza, você estará fazendo um investimento na sua saúde e bem-estar a longo prazo. Conclusão. Neste vídeo, discutimos a importância de cuidar da saúde das suas pernas e como a dor não deve ser considerada algo normal. Abordamos as causas comuns da dor nas pernas, alternativas ao bicarbonato de sódio, exercícios de alongamento e fortalecimento e um remédio natural poderoso para melhorar a circulação sanguínea. Você aprendeu que sentir dores nas pernas não é comum e não deve ser aceito como parte do envelhecimento. Siga os ensinamentos que compartilhamos aqui. E se mesmo assim as dores persistirem, não hesite em procurar ajuda médica. Lembre-se, Se você está fazendo uso de medicamentos, é fundamental consultar seu médico antes de iniciar qualquer nova receita ou tratamento, mesmo os naturais. Agora, gostaria de saber se você achou o vídeo útil. Que nota você daria de 0 a 10 para essa aula? Se você chegou até aqui e gostou do que aprendeu, deixe a frase A vida é um milagre aqui abaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações se quiser continuar recebendo novos vídeos sobre saúde. Agradeço muito pela sua presença aqui hoje e espero te ver no próximo vídeo. Um grande abraço, muita saúde e fiquem com Deus. Agradeço muito pela sua presença aqui.